Pessoal, essa daqui é a segunda parte do vídeo que eu disse que eu ia dividir porque ficou muito longo, tá bom? Continuem aí a se divertir e a saber mais sobre as informações do Japão. 8. Xenofobia. Esse xenofobia, gente, eu acho que assim, é complicado falar porque cada um tem uma opinião bem diferente um do outro. Eu acho que é o seguinte, nunca sofri isso na minha vida. Mentira, pai, teve uma vez, mas eu não considero como xenofobia não, não sei. Quando eu cheguei lá, no Japão, eu fui atrás de ver a internet. E aí eu fui no shopping e aí eu tentei pegar fibra ótica, eu acho, né? E tinha lá uma empresa que fazia isso, que é que nem aqui que você liga pra empresa e aí eles vêm e instalam. Só que não tava dando certo, então eu fiquei putaça com isso e fui pra uma loja ver outra forma de conseguir internet pra dentro de casa. Então teve uma vez que eu fui em um, não vou me lembrar o nome, mas eu acho que é a SoftBank, né? Porque lá tem a IU, tem a Docomo e a SoftBank. E quando eu cheguei lá, eu fui com uma coelho de trabalho, ela me ajudou no japonês e aí ela pediu pra ele que eu queria o serviço de internet em casa. Eu não lembro o que ele perguntou exatamente, mas ele recusou fazer o atendimento comigo porque ele falou assim que não daria pra eu pegar uma internet por causa do meu visto. E o que é estranho, porque quando eu fui pra lá, eu peguei vistos de 3 anos. 3 anos eu acho que é o maior visto pra gente que é mestiço. Tem gente que pega um ano, que geralmente é quem é casado com o mestiço, que aí realmente é pouco tempo e o pessoal lá, eles preferem vistos maiores, que nem o meu que eu tive. E ele falou que não dava por causa do meu visto. E aí na hora a gente sacou que na verdade ele não queria me atender. Então a gente te pegou, a gente decidiu em outra SoftBank, porque de todos que eu fui, o plano de internet que eu gostei foi da SoftBank. E aí fora lá do... e a gente foi em uma fora do shopping. E era quase em frente do shopping que tinha uma outra SoftBank. E lá o pessoal atendeu a gente muito bem. Então, não é por causa da marca que é contra a gente, mas sim é por causa da pessoa lá, do Japinha, que fez isso comigo. Mas até então eu não fiquei assim, nossa, não fiz drama. Ai meu Deus, que preconceito contra mim, nossa senhora. Não gente, simplesmente acabou. Ué, não deu certo parte pra outra, não vou ficar fazendo drama, porra. Coisa chata brasileira que faz isso, sabia? Deu tudo certo, no final das contas eu fiquei com aquele aparelho até eu vir embora. Adorei aquele aparelho de internet. Ele é uma torrezinha, a internet não é tão boa, gente, mas tão boa. E acho que foi a única vez da vida que isso aconteceu. Não lembro de ter sofrido mais nada, a não ser que eu não entendi o que o pessoal tava falando. Mas a maioria dos japoneses lá, pelo menos comigo, eu me senti muito bem-vinda, eles me tratavam bem. Tem uns que na verdade até foram muito safados, tá? Tentaram jogar umas conversas por cima de mim, isso existe lá também. Mas meus colegas que eu convivi ali, eu não lembro de ninguém ter me falado também sobre isso. Eu só vi mais na internet. Só que, meu, esse negócio que o pessoal coloca na internet, eu duvido muito. Porque às vezes não é nem tudo isso. Às vezes eu acho que o pessoal exagera ou às vezes quer mentir pra causar polêmica. Só que o máximo que eu já ouvi falar de preconceito, não é que nem aqui. Aqui o pessoal parte pra violência, humilha e essas coisas. Lá no máximo que eu já ouvi falar, eu chamava a pessoa falando que era estrangeiro, que deveria voltar pro próprio país. Aí eu acredito que isso aconteça, não é do nada. Eu acredito que não é do nada. Eu acho que depende muito do que a pessoa tá fazendo ali no Japão, na maior parte das vezes. É que, infelizmente, algumas pessoas, que nem aqui no Brasil, a gente gosta de... Se aconteceu com o fulano ali, a gente quer generalizar pra todo mundo. Nos interiores do Japão, você não vai ver muito isso acontecendo, de rolar esses tipos de preconceito. É bem difícil. E geralmente acontece mais o preconceito vindo dos velhos japoneses. Porque lá no Japão, a maior parte dos brasileiros, dos estrangeiros brasileiros, eles estão morando em certas cidades grandes. E aí, cara, você acha que o Brasil indo lá, do jeito que o povo é daqui, acha mesmo que eles estão lá agindo bonitinho, com educação, respeitando os outros? Você acha isso mesmo? Não, né? É claro que não, gente. Então, por causa desses idiotas, é que, às vezes, a gente é generalizado. E aí, acaba que os japoneses lá, até outros tipos de estrangeiros, acabam tendo esse preconceito contra a gente, meu. Isso que é foda, sabe? Que nem durante o coronga lá, a gente não pôde ir pra lá. Teve que esperar até o Japão resolver abrir as porteiras pra gente. Eu acho que foi pra todo mundo isso, só que, assim, ficou... Não ficou em primeiro lugar pra poder voltar pra lá. E por quê? Eu acredito que seja uma das causas. Porque a gente não tem essa educação. De tantos estrangeiros que pôde voltar pra lá no começo, quando o Japão abriu as porteiras, fomos nós os primeiros. Porque a gente não respeita de usar máscara, não respeita quando você tá doente, né? Tem que ter lá o teu limite das coisas. Lá, o pessoal brasileiro, cara, mata, rouba, faz toda merda lá. Causa os acidentes, bebe pra caralho, usa droga e depois quer andar de carro. Você acha que isso não acontece? Claro que acontece. Eu tenho medo de, por causa desses trouxas, a gente acabar sendo prejudicados a ponto de não poder mais voltar pro Japão. Imagina, que bosta. Eu acredito que a maior parte é por causa disso que o pessoal tem essa xenofobia, né? Não são todos, óbvio, né? Porque imagina, tem lá o pessoal que deve ter mente fechada, vive lá no passado e simplesmente não quer ninguém no país deles. É claro que deve existir. O 9, ele deixou como crimes hediondos. Não sei o que isso quer dizer. Aqui, quando acontecem certos crimes lá, que já é difícil, nossa, o japonês pega pesado mesmo lá. Eu não vou ficar falando muito sobre isso. Então, acontece, só que não é assim, com tanta frequência que nem aqui no Brasil. Mas existe sim. Mas eu não vou ficar passando muito não, porque... Não, né? Eu não quero ficar passando só coisa ruim aqui. Não, tem que passar um pouco, mas não tanto assim, né? Porque a gente já tá falando de ponto negativo do Japão. 10, machismo. Você vai ver que pra quem vai lá e realmente presta atenção em vez de já julgar, com certeza ainda tem machismo sim. Mas, gente, em comparação a antigamente as coisas estão mudando bastante o Japão. Que nem eu falei, o Japão tá abrindo o olho pra muita coisa. Tá começando a mudar aos poucos. Ainda é uma criança, um bebezinho ali evoluindo. Mas tá sim mudando muita coisa. Por exemplo, antigamente as mulheres eram submissas. Todas as mulheres, ao marido. A gente ficava só dentro de casa e nem trabalhava. Tem, na verdade, mas não com tanta frequência. Então você vai ver muitas mulheres sozinhas e dependentes trabalhando. Algumas ainda continuam sim em casa, cuidando da família, enquanto o marido vai trabalhar. Também tem a questão do salário, né? Eu acho que é muito polêmico, porque, por exemplo, eu e meu irmão fomos trabalhar e a gente faz a mesma coisa. É o mesmo jeito, o mesmo esforço, só que ele ganha um pouco mais que eu. E isso acontece sim em algumas empresas. Não são todas empresas. Depende muito da firma que você for trabalhar. Revoltante? É um pouco revoltante, né? Mas tem que ter um pouco de paciência e tentar compreender, entender o que tá acontecendo ali também. Nem tudo a mulher pode fazer lá. Por exemplo, em firmas que você trabalha com solda. Uma vez eu já tentei, já me interessei em fazer isso, trabalhar com solda. Primeiro você tem que fazer, acho que um cursinho. Eu não lembro exatamente como é que era. E aí o pessoal falou que é muito difícil as empresas pegarem mulher pra trabalhar desse jeito, que é mais homem. Então praticamente ali você meio que é barrada de trabalhar em certos lugares, porque só pegam homens. Não tem essa de mulher, não. Nessa firma que eu trabalhei um ano e meio lá, que eu fiquei por lá, ela é bem diferente. Ela pagava o salário, a hora, homem e mulher é igual. Não interessa pra onde você tá trabalhando. Nem por causa disso o pessoal lá desmereceu no salário. Então depende muito da firma. Por exemplo, essa outra firma que talvez eu vá trabalhar, eu não sei dizer se tá igual pra homem e mulher. Porque até então foi passado só assim, que o lugar lá é mais pra mulher do que pra homem. Nossa, eu tô fodida, mano. Puta, que pariu, só mulher. Onze, crises econômicas. Bom, essas crises econômicas, gente, dependem muito também. Porque assim, crise pra mim, eu, vai de cada um também, do ponto de vista. Mas eu, uma crise, tem que ser que nem aquela de 2008, que foi fodida. Que nem agora, depois do Coronga, tem muita gente especulando que o Japão tá entrando em crise. Não sei dizer não, porque até então o pessoal de lá tá lá ainda normal, os brasileiros. Ninguém votou que nem de 2018, que muitos tiveram que votar. Até o Japão deu uma puta grana pra cada um ali, fazendo um acordo pra poder votar pro Brasil. Isso não tá acontecendo. Então eu não acredito que seja toda aquela crise. É claro que deve ter um pouco de crise sim, porque, meu, com essa briguinha, a Rússia e a Ucrânia, né, e o Coronga, com certeza isso afetou pra caramba vários países. Então lá tá aumentando muitas coisas. Gás, eletricidade, água, não sei exatamente. E mercado aumentando muita coisa. Os impostos estão especulando de aumentar, porque recentemente é 10%. Porque quando eu saí de lá, acho que eles tinham mudado há pouco tempo, os 10% pra 10%. Era 8%, foi pra 10%. E, meu, olha o quanto tempo passou. Poucos anos. E aí o Japão já tá falando de aumentar de novo, se eu não me engano, pra 14%. Mas eu não sei se isso é só especulação ou já tem aí algum veredito. Ainda não é crise. Eu não acho que ainda é crise, porque até então tem muitos amigos lá, colegas que estão trabalhando indo normal, tá tendo, sim, empregos, tá? É que assim, mas é por causa dos aumentos das coisas que tá acontecendo. Lá nunca teve inflação, né? Não sei se já teve ou por muitos, muitos anos não havia inflação. Era zerado. E agora parece que tá começando a aumentar as inflações. Tá começando a aparecer mais Brasil, né? O Japão. Mas, ainda assim, eu tô pensando que a qualidade de vida estando lá ou aqui tá prevalecendo por lá, gente. Tá? Ainda assim, dá pra ficar por lá. Porque, por mais que as coisas aumentem, dá sim pra trabalhar, dá pra juntar um pouquinho de dinheiro se você for sozinho, se for casal ainda melhor. E dá pra você sair pra se divertir, só você tem que ter uma disciplina consigo mesmo pra saber administrar ali o seu din-din. Tem emprego, gente. Mesmo na crise, lá de 2008, o pessoal veio pro Brasil, por exemplo, o meu pai, ele continuou por lá. Claro, ele falou que tinha muitos empregos que não tava tendo mesmo. Que nem ele falou assim, eu também penso a mesma coisa. Mano, você tá em outro país, tá em crise. E aí você não pode ficar escolhendo qualquer coisa. Você tem que trabalhar no que tiver. Então, muitos brasileiros não quiseram ficar por lá porque sabiam que só ia sobrar certos empregos que é pesado, que ganhava bem pouco. E você tinha que trabalhar mais de 12 horas. Então, o pessoal não queria isso. Então, preferiu voltar pro Brasil. Tem sim. Dá pra ter emprego em crise, só que você vai passar por um bocado. Mas aí, gente, qual que é a diferença daqui? Aqui, às vezes, você pode não conseguir um emprego. Ou se você conseguir um emprego, você só vai ter aquele salário que vai lá saber se você consegue pagar todas as suas contas. Lá pra amanhã você consegue fazer tudo isso. E não ficar se preocupando tanto. Bom, gente, então eu vou acabar por aqui. Me desculpem se acaso, se eu não consegui explicar certinho pra vocês aí o meu ponto de vista dessas coisas negativas. Porque eu tenho muito problema, assim, de falar certas palavras que acho que vocês já perceberam. E eu tenho muita dificuldade em conseguir expressar e explicar algumas coisas que passaram na minha cabeça. Sinto muito mesmo. Me desculpem. Com o tempo eu tô tentando melhorar cada dia um pouquinho a mais. Uma hora eu vou estar de boinhas aí com isso. Mas eu tomara que tenha dado pra entender tudo. Se acaso vocês ficarem com alguma dúvida e não entendeu, deixa no comentário que aí eu tento explicar pra vocês melhor. Quem sabe eu não pego o texto ou fazendo outro vídeo de novo. Essas coisas, gente, são apenas a minha visão, tá? A minha opinião sobre os pontos negativos do Japão. Muitas das coisas que eu acho que o pessoal acha que é ponto negativo eu não vejo dessa forma. Eu vejo de outra maneira, né? Não tendo como ponto negativo. Pra mim tem sempre uma razão pra essas coisas. É só a gente parar de querer o que a gente quer. Ao invés de aceitar, assim, certas coisas que tem no mundo. Acho que a gente deveria aprender mais com isso. Espero que vocês tenham gostado dessa parte, desse assunto sobre o Japão. Se vocês gostaram, me fala. Curte aí, né? Que aí eu posso fazer mais coisas. Se inscrevam no meu canal. Senta o dedo no like. Obrigada por tudo, por você estar assistindo esses vídeos meus. Espero que seja prazeroso, né? Que eu gosto de fazer palhaçada, mas é difícil fazer só como no celular. Então, gente, isso é tudo. Um bom dia pra vocês. Uma boa semana. Um bom final de semana pra... Sei lá quando vocês vão estar assistindo esse vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho